Seja o meu Senhor, vovado seja o meu Senhor Vinhada seja o meu Senhor, vovado seja o meu Senhor Voltar para syans e às delas pelo sol e pela sua Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Missa das Nove Horas, Missa com as Crianças. E aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Missa das Nove Horas. E aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus.